Para os trabalhadores, construir a nossa mobilização será no dia 10 de março, às 19h, no Sindicato TV RS, na rua Washington Luiz 186, no centro de Porto Alegre. A hora é agora. Participe. Sindicato TV RS. Seu destino está à direita. Atenção, trabalhadores, tecnologia da informação. Os empresários do CEPROR querem pagar menos da metade do INPC e retirar direitos. Tudo aumenta, menos o salário do trabalhador. Só com muita luta conseguiremos derrubar essa proposta e fazer avançar. A hora é de se mobilizar. Venha para a Assembleia dos Trabalhadores construir a nossa mobilização. Será no dia 10 de março, às 19h, no Sindicato TV RS, na rua Washington Luiz 186, no centro de Porto Alegre. A hora é agora. Participe. Atenção, trabalhadores, tecnologia da informação. Os empresários do CEPROR querem pagar menos da metade do INPC e retirar direitos. Tudo aumenta, menos o salário do trabalhador. Só com muita luta conseguiremos derrubar essa proposta e fazer avançar. A hora é de se mobilizar. Venha para a Assembleia dos Trabalhadores construir a nossa mobilização. Será no dia 10 de março, às 19h, no Sindicato TV RS, na rua Washington Luiz 186, no centro de Porto Alegre. A hora é agora. A hora é de se mobilizar. Participe. Sindicato TV RS.